Pessoal bom dia, estou tentando fazer um vídeo rápido aqui para tentar esclarecer algumas coisas Vamos aqui com os HTs, esse aqui é o 1701, esse é o 1801 Bom, para vocês entrarem no mundo DMR, não é assim, vou pegar o rádio, comprar, não, não é Primeiro lugar, você tem que ter isso aqui O tamanho de uma caixinha de fósforo, é um modem chamado Mini Jumbo Esse é pequenininho, compacto, você leva para qualquer lugar Segundo lugar, você tem que comprar o seu rádio, ele tem que vir com o cabo USB Tem que ser o cabo original do rádio, para que? Para você poder fazer as programações Aqui você liga no rádio e liga no computador Ok, atentem a esse detalhe, quando vocês comprarem o rádio de vocês, peça com o cabo USB Terceiro, tem que ter uma boa internet Quarto, você tem que ter um e-mail para você receber as senhas Outro dia um colega pediu uma ajuda, o colega não tem e-mail, não lembra a senha do e-mail Não tem internet, então são requisitos mínimos para você entrar no mundo digital Você tem que ter uma internet razoável, até a própria internet do celular, de acordo com o seu plano O meu plano, por exemplo, aqui, ele tem uma internet boa, você pode usar o roteador do seu celular Para entrar no modem, entendeu? Enfim, lembrando o seguinte, as pessoas que não tem indicativo, as pessoas que não são radioamadores As pessoas que não são prefixadas, elas não vão conseguir Porque uma exigência disso aqui é que você seja radioamador Você tem que ter um prefixo, tem que ter um indicativo de chamada Porque você tem que fazer um cadastro rápido na rede DMR Colocar o seu indicativo de chamada, seu nome Eles vão verificar se esse indicativo está correto Para você poder fazer o registro na rede DMR Para você poder usar, tem que ter um indicativo Se você não tem indicativo, tire seu indicativo Senão você não vai usar Inclusive agora na rede Brandmaster Que é uma das maiores redes aí de DMR É obrigado a cadastrar uma senha Para cadastrar essa senha, você tem que ter o seu indicativo Se não tiver indicativo, você não faz nada Entra lá no site da Brandmaster Faz um login, faz um cadastrozinho E lá você cria uma senha E logo em seguida você vai usar essa senha Para você, uma senha que é sua, que é única Você não pode passar para ninguém Houve alguns problemas de pessoas entrando Com o indicativo do outro Porque tem pessoas que são radioamador Mas não tem responsabilidade Você não pode emprestar seu indicativo para outras pessoas usarem Você vai emprestar sua mulher para os outros usarem? Não pode fazer isso Então eles estão exigindo que há uma senha Faz uma senha, tá? Para você entrar na rede Para evitar problemas, tá? Ok? E, ah, eu dei o meu indicativo Dei minha senha para uma pessoa usar Você vai ser responsabilizado por isso Então estou avisando para depois não ter problema Tá? Então não é assim Comprei o rádio, vou configurar o rádio Se você não tem o indicativo de chamada Você não é radioamador prefixado Você não vai poder fazer nada Você não vai poder utilizar a rede Então deixando bem claro Que existem requisitos O primeiro deles é você ter um indicativo de chamada Depois você tem que ter o equipamento E tem que comprar com o cabo USB Senão você vai ter dificuldade Entendeu? Então prestem atenção Que quem quer usar o rádio digital Não é assim Comprei e vou usar Não, não é assim Ok? Espero que eu tenha conseguido tirar alguma dúvida aí Qualquer coisa vocês me passam um zap aí Um abraço